Olá pessoal, bem-vindos novamente aqui no nosso cantinho. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Você que está me fazendo uma visita hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindos. Eu espero que você goste aqui do nosso canalzinho. E se você gostar, já vai se inscrevendo, já vai compartilhando com seus amigos. Comente os nossos vídeos que eu vou ficar muito feliz. Meus inscritos maravilhosos, vamos para mais uma receitinha? Vamos lá? Olha pessoal, com apenas duas barras de sabão de coco de mercado, nós vamos fazer aqui um sabão líquido poderoso, magnífico. Vocês vão amar fazer essa receita. Eu vou usar duas barras de sabão de coco da IP, tá? Então são 400 gramas de sabão. Vou usar também, olha aqui, três colheres desse vênish, vênish branco white. Vai ficar maravilhoso esse sabão líquido. Vocês não imaginam o tanto que é maravilhoso. Eu vou usar também 500 ml de água sanitária. A mais baratinha que você achar no mercado aí, você compra para fazer essa receitinha. E não mancha a roupa, viu gente? Não mancha. Vou usar também, gente, ó, 500 gramas de açúcar. Açúcar mesmo de cozinha. É incrível, né? As receitinhas que vão açúcar aí para não agredir as nossas mãos e ajudar também na limpeza, tá bom? Nós vamos usar 500 gramas. Olha, gente, já pesei meu açúcar, tá? Agora eu vou iniciar aqui ralando as minhas duas barras de sabão. Vamos ralar aqui dentro, tá, gente? Olha, eu já terminei de ralar todinho. Tá vendo esse ralão mais grossinho aqui, tá? Não precisa ser exatamente sabão de coco. Pode ser qualquer um que você tenha e queira fazer aí na sua casa, tá? Eu vou usar o sabão de coco porque eu amo receita com sabão de coco. Qualquer maca, qualquer maca eu gosto. O cheirinho é muito bom. Agora, pessoal, nós vamos dissolver essas duas barras de sabão. Mas antes, eu vou colocar aqui minha água sanitária, já tudo aqui dentro, ó. Coloca tudo, né? E vou dar uma boa mexida nela. Olha, pessoal, já coloquei aqui, ó, minha água sanitária. Agora eu vou colocar aqui já o meu açúcar, minhas 500 gramas de açúcar. Gente, pra que que serve o açúcar? O açúcar é pra ajudar aí na limpeza e também pra não agredir tanto as nossas mãos, tá bom, gente? Olha, é só mexer. E agora eu vou levar ao fogo. Hoje, gente, eu vou fazer diferente. Eu vou dissolver aqui no banho-maria. Quem me conhece sabe o tanto que eu sou pão dura com relação à energia, com relação a gás, né? Mas hoje eu vou fazer aqui no banho-maria tranquilamente pra ver o que que dá. Vou juntamente com vocês, tá? Uma inscrita nossa falou, Cina, por que que você não dissolve no banho-maria? Eu falei, tá bom, vou tentar dissolver. Então, vamos nós aqui dissolver no banho-maria pra ver o que que dá, tá? Vou dar continuidade aqui. E já vou colocar também minhas três colheres de vênix aqui dentro, ó. Tem outro pra dissolver aqui dentro juntinho, tá, gente? Olha, três colheres bem cheias. E agora vamos deixar aqui no banho-maria pra ser dissolvido todinho esses nossos ingredientes aqui. E vamos ver o que que dá, tá bom? Eu já volto com vocês com ele já dissolvido. Olha, meus amores, ó. Já dissolvi todinho aqui minhas duas barras de sabão juntamente com os ingredientes. Agora eu vou deixar ele dentro de uma forma grande aqui pra esfriar completamente. Depois eu volto pra gente continuar a nossa receita, tá bom? Olha, eu vou colocar nesta forma aqui pra ela esfriar completamente. Eu vou despejar todinho aqui. Olha, despeja em qualquer forma que vocês tiverem aí, gente. Ou então deixa na panela mesmo pra esfriar. Eu vou colocar aqui porque a forma é aberta e esfria mais rápido, tá? Que eu aqui em casa eu tenho pressa em fazer essas receitas. Ele fica com essa espuma mesmo, tá? É normal, é normal. Parecendo um vênix espumoso. Tá bonito, né? Já dá pra você usar. Se você quiser, já pode usar. Tá poderoso. Mas vamos continuar fazendo. Olha, eu vou deixar aqui, ó. Umas quatro, cinco horas pra ele ficar bem frio. Aí eu volto aqui pra terminar, tá bom? Olha, pessoal, já esfriou. Agora eu vou pegar uma bacia pra gente estar colocando essa nossa mistura. Olha, essa bacia aqui que eu vou usar, tá? Vou despejar todinho a nossa massa aqui que já está fria, fria, tá bom? Vamos colocar tudo aqui pra gente estar continuando fazendo a nossa receitinha, tá bom? Olha, pessoal, eu coloquei toda a nossa massa aqui, ó. Tá vendo que massa bonita? Branquinha, branquinha essa massa, né? E agora, gente, é só a gente colocar água aqui pra estar fazendo o nosso salão líquido poderoso, poderoso. Que vocês amam de paixão, sem soda. Eu vou colocar quatro colheres bem cheias de bicarbonato de sódio. Eu compro a granel, meu bicarbonato, pago seis reais o quilo, tá, gente? Aqui eu tenho dois litros de água fria, eu vou colocar meu bicarbonato aqui dentro pra dissolver. Agora é só colocando a nossa água e o bicarbonato bem devagarinho aqui, ó, gente. E mexendo tranquilamente. Vocês que gostam de receitinha assim, sem soda, já vai deixando aquele joinha aqui pro canal. Já vai se inscrevendo no canal, se você ainda não é inscrito. E compartilhe com seus amigos, familiares, essas nossas economias domésticas que são fascinantes. E facilitam muito a nossa vida aí na nossa casa, né, gente? E é uma economia muito grande aí pra família inteira. Vou bater um pouco com o mixer, gente, só pra ficar bem homogenizado a nossa misturinha, o nosso sabão líquido, que já está prontinho pra ser usado. Olha, gente, depois de bater, olha, olha como você viu. Ficou uma textura muito bonita, ficou branquinho, branquinho. Esse sabão líquido você usa em qualquer tipo de roupa, não mancha por causa da água sanitária, não, tá, gente? Olha aqui, vou mostrar de pertinho, ó. Olha que lindo. Lindo, lindo. Pra você bater mais um pouco, que ainda ficaram umas peladas aqui. Batei mais um pouquinho. Olha que coisa mais linda, olha. É ou não é, gente? Uma dica fascinante. E essa é a minha dica de hoje pra vocês, desse sabão líquido clareador, tá? E agora eu vou fazer um testezinho da espuma com vocês. Vamos lá. E aí, meus amigos? Gostaram da nossa receitinha? Fácil de fazer, muito econômica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, vá deixando aquele joinha pra mim, vai se inscrevendo no canal pra ajudar o canal a crescer. E compartilhe com seus amigos e familiares. Meus inscritos maravilhosos, um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus te guarde, te proteja e te ilumine de todo mal. Fica com Deus. Até a próxima receita, se Deus quiser. Tchau, tchau.